E olha só, hoje é comemorado o dia dos avós, né? Uma relação marcada por aprendizado, mas também por muita diversão. Todo mundo fala que lugar de diversão que pode fazer tudo é na casa dos avós, né? E a gente sabe que é muito legal isso mesmo. Afinal, tem lugar mais gostoso do que a casa dos nossos avós? Aconchego, cuidado e muita diversão. A casa dos avós é quase um paraíso. Tássia e Paulo são avós de primeira viagem. Na casa, a neta Maria Fernanda, de 4 anos, tem até um quarto só para ela. E não importa a brincadeira, eles participam com o maior prazer. É indescritível o amor que a gente sente, a paixão, querer ver todo dia, brincar todo dia, participar com ela todo dia, a todo momento estar com ela. É maravilhoso. A gente ama os filhos. Ah, mas os netos, olha, é dobrado. A fefe é minha vida. A participação dos avós na criação dos netos é uma forma de resgatar o passado, quando eles cuidavam dos filhos. Mas esse psicoterapeuta alerta que os avós precisam vigiar essa relação para não cometer erros. O importante é que os avós possam ter consciência daquilo que muitas vezes falharam com os filhos, né? Tentar não permitir, não é? Para além do limite com as crianças, porque não puderam fazer para os filhos, né? E quem não tem uma história marcante na casa dos avós? Seja um ensinamento ou então... Uma travessura! Na casa da avó Andréia, a diversão não tem limites. É possível viajar em cima de uma vassoura mágica. Uh, nós vai para a estrela! Ser professora. Qual de um desses vinhentos aqui? Eu quero essa avó aqui. Ou ainda fazer uma verdadeira guerra de bolinhas na cozinha. Para ela, o segredo de ser uma boa avó está numa palavrinha bem pequena, mas que faz toda a diferença. Ai, porque eu amo eles demais. Como eu amo meus filhos, as minhas noras. Não é porque ela está aqui, mas eu amo eles, de verdade. Dizem que a avó é uma mãe com açúcar. E deve ser mesmo. De tão doces, a gente não consegue desgrudar delas.